Se você é uma daquelas pessoas que chega no final do mês sem nenhum tostão no bolso, este vídeo é pra você. Depois de publicar mais de 100 vídeos falando sobre investimentos, eis que eu encontro em alguns comentários pessoas falando da seguinte maneira. Anderson, tudo bem, você falou sobre investimento, mas você não falou como sobrar dinheiro. Não tá sobrando nem real. Se você é aquela pessoa que chega no final do mês e tá rezando pra virar o mês, ou vai ter que usar o cheque especial, cartão de crédito, fazer um financiamento, ou conhece um amigo que está nessa situação, se liga, papel e caneta na mão, que este vídeo foi feito especialmente pra você. Aqui é Anderson Gonçalves e seja muito bem-vindo ao Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Chegou agora no canal? Aproveite, se inscreva, acione o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar assim que eu publicar um novo vídeo, e já taca o dedão aí pra poder dar o seu like, que aí eu vou ficar sabendo se esse vídeo faz ou não sentido pra você. Então, uma das principais dificuldades que eu vejo nesses 5 anos trabalhando como educador financeiro, como coach e palestrante, é que muitas das vezes as pessoas até aprendem a investir, mas elas não conseguem fazer o quê? Poupar, elas não conseguem mudar estes hábitos. Então, eu separei aqui 7 dicas especiais pra ensinar a você como sobrar dinheiro, como fazer dinheiro ao longo do seu mês. E a primeira dica é uma dica muito importante. Essa é a primeira e especial dica. Você precisa ter metas. Metas de curto, médio e longo prazo. Seus sonhos, os seus objetivos. Porque todas as outras dicas e os investimentos que você está aprendendo aqui no Excelência no Bolso, partem das suas metas. Estas metas, elas são divididas em curto, médio e longo prazo. Curto prazo são aquelas metas, os seus sonhos, que você vai realizar daqui a um ano. Por exemplo, a troca de um celular, a compra de uma câmera fotográfica, uma pequena viagem, etc. Daqui a um ano. As metas e os sonhos de médio prazo são aqueles entre 1 até 10 anos. Opa, envolve aí talvez a compra da casa, a reforma da casa de um carro, um intercâmbio, comprar um supercomputador, alguma coisa desse jeito. Vai anotando aí quais são as suas metas. De longo prazo, acima de 10 anos. A sua independência financeira, um novo apartamento, uma chácara, alguma coisa desse sentido. Eu publiquei um vídeo recentemente falando de uma metodologia com 4 pilares pra atingir a sua independência financeira. Depois de você assistir esse vídeo, vai lá e assista esse que você ainda não assistiu. Então, beleza. O primeiro ponto já está lá definido. Minhas metas. Desenhe essas metas. Pegue uma folha em branco, desenhe, recorte. Mas tenha essas metas de fácil acesso pra que você possa vê-las sempre. Bom, vamos para o segundo passo. A segunda dica. Toda vez que você for comprar alguma coisa, peça desconto. As lojas estão programadas, os sistemas, sempre pra dar um percentual de desconto. Eu sou professor da disciplina de análise de custos, de formação de preço, entre outras disciplinas. E sempre, eu sei, eu ajudo os empresários, os alunos da UMBA, saber que lá no Macap, lá na hora de fazer a formação de preço, tem que deixar uma margenzinha, que é exatamente pra esse desconto que vai dar pra um ou outro cliente que pede. Se você não pedir, você acha que eles vão dar desconto? A resposta é não. Então, peça sempre descontos. Bom, um outro ponto, terceira dica, se você tá acompanhando bem aqui, pincel, é o que nós temos em nossas casas. Desperdício. Desperdício, você vai precisar fazer aí uma operação, eliminar, acabar com o desperdício. Não sei se que é uma coisa, olha, você tem que riscar. Como que você faz isso? Bom, tem desperdício no sacolão, tem desperdício quando você vai fazer compra de roupa, no supermercado, a energia elétrica. Então, é hora de fazer uma operação da sua família junto, olha, vamos combater o desperdício. E eu quero dar uma dica muito legal aqui, na verdade, duas dicas. Um dos maiores vilões do orçamento financeiro de uma família é o supermercado. Então, o que você vai fazer? Toda vez que você for ao supermercado, é hora de fazer uma lista e respeitar a lista. Combinado? Segunda dica, um outro vilão dentro de casa, nós sabemos, tá chegando agora o horário de verão, mas independente da época do ano, é a energia elétrica. E como que você pode fazer com que tenha redução de energia elétrica? Vamos dar uma dica muito especial que vem lá do livro Mesada do Reinaldo Domingos, que é a mesada econômica. Uma delas são oito tipos de mesada, depois, quem sabe, a gente grava um vídeo falando sobre todas as mesadas. Ficou curioso? Se você gostou desse tema, depois você deixa lá nos comentários para poder saber se vale a pena ou não fazer um vídeo contando os oito tipos de mesada. Mas essa é especial, eu vou falar sobre a energia elétrica. Chegue na sua casa agora, independente se você tem filhos ou não, pega lá a sua energia, a sua conta de energia elétrica. E marque lá o mês que você está assistindo esse vídeo e veja quanto que tem, qual é o valor daquela conta. Para os próximos meses, qual vai ser a estratégia? Vocês vão, se você está com filhos ou não, a meta vai ser reduzir. Se você tem filhos, os seus filhos serão os principais agentes para fazer esta economia. Como que você vai fazer isso? Ah, é muito simples. Filhinho, filhinha, 50% do que a gente poupar, da diferença que está hoje, então suponha que hoje esteja R$100 a conta de energia. Se no próximo mês vier R$80, a diferença R$20. A metade é para o papai e para a mamãe, a outra metade vai para vocês, para começar a realizar os seus sonhos. E assim você vai ver como que as crianças, e até mesmo você, vai apagar aquela luz que está acesa. Não deixar o computador ligado, nem TV ligado para a parede. Então se liga nessa dica que é uma dica muito, muito importante e vale a pena. Bom, na nossa quarta dica, muito, muito especial, nós estamos aqui com algo que é possível em todas as casas. Reduzir as contas. É hora de atacar, é hora de começar a reduzir as contas. Vamos imaginar, por exemplo, um plano de celular. Vou dar um exemplo meu. Há mais de um ano eu tinha um plano de celular corporativo da minha empresa, e eu descobri, graças a Tim, a Tim não está patrocinando esse vídeo, uma gratidão você, Tim, com o plano Tim Beta. E a partir deste período, já faz um ano que eu tenho, hoje eu sou Tim Lab. Sabe o que eu tenho? Eu tenho 20 gigas de internet, 2 mil minutos por apenas R$50. E isso já está no meu orçamento. Adorei, reduziu mais de R$3 mil ao longo de um ano, que eu pagava com o telefone para mim, para o corporativo, dentro da empresa. E hoje, olha, acabou a dor de cabeça, reduzir. Outra coisa que você pode reduzir, talvez você não está usando aí a quantidade de canais da sua TV, talvez optar aí por Netflix, alguma coisa, mas faça um checklist. Anderson, mas e por que vale a pena ficar pensando no desperdício, na redução? Porque primeiro foco, primeiro tem que ser as suas metas. É aqui que vale a pena todas as outras dicas para você economizar. E agora está na hora, Anderson, mas eu não vou poder parar de comprar. Claro que não. E na hora que você estiver comprando, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é pesquisar no online e no offline. Então é hora de usar a internet, seu smartphone, o Google, o Buscapé, todos esses buscadores, para que você faça a sua pesquisa no online e depois faça lá no offline. E é hora de negociar. Lembre-se, se você está com dinheiro, se você é a pessoa interessada, não deixe o seu emocional falar mais alto. Os vendedores são treinados para poder saber a parte fraca, a parte forte, se está indo em um casal, ou até mesmo você indo sozinho, sozinha, se liga nisso. Então é hora de pesquisar, Anderson, mas talvez gaste um pouco mais de gasolina, um pouco mais de sola de sapato. Mas eu posso garantir para você, vale a pena, porque assim, suas metas vão ser realizadas em menos tempo, você vai poder investir com mais qualidade. Bom, vamos por outro. O sexto. O sexto é legal, vou pegar aqui uma caneta preta, porque vai ser legal. O sexto é algo que todo mundo, claro que quer, ganhar mais. Está aqui, eu preciso ganhar mais. Bom, e a primeira coisa que você vai fazer é chegar no RH da sua empresa e pedir aumento. Claro que não vai funcionar assim tão simples. A pergunta que eu faço para você é, o quanto você vale mais para a empresa onde você trabalha do mês passado para isso? O quanto você se desenvolveu? Quantos vídeos você leu? Quantos cursos, palestras, vídeos online? Ou quanto tempo você perdeu apenas na timeline do seu Facebook ou contando, vendo historinhas no WhatsApp? Então é importante que para você ganhar mais na empresa que você trabalha, você vai precisar doar mais para a empresa. É uma via de mão dupla. E quando você doa mais, você vai perceber que você se tornará um profissional extraordinário. E vai provavelmente ganhar mais. Mas se você não ganhar mais, você também vai entender que aquela empresa não é mais para você ir à hora de procurar uma outra empresa para você trabalhar. Só que além disso, você pode ganhar mais. Por exemplo, acredito que tenha várias coisas na sua casa, no seu apartamento, que você não usa. Já pensou em colocar aí tipo uma venda de garagem? Já pensou em algo que você faça, por exemplo, Ah, eu sou ótimo em matemática. Que tal dar aulas particulares? Eu sou bom para tirar foto. E aí, já pensou que você pode tirar foto no final de semana? Ser um freela, né? Ter aquele trabalho extra. Quantas horas você pode se dedicar para fazer isso, para ganhar um pouco mais e colocar foco para as suas metas? Você está vendo que eu coloquei seis dicas e a sétima não coube no papel, mas vamos lá. É hora de entender a economia colaborativa ou aquela economia compartilhada. Dois grandes exemplos, Uber e AirBnB. Acredito que na sua casa você tenha coisas que você não mais usa. Você poderia alugar ou se você estiver precisando comprar alguma coisa, por que não ao invés de comprar, alugar por um determinado período? Já pensou nisso? Então é hora de você refletir e pensar como essa economia colaborativa, essa economia compartilhada pode te ajudar. E aí, essas sete dicas fez sentido para você? Vai te ajudar a sobrar dinheiro durante o mês? Se sim, é hora de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e os seus comentários. Vou deixar dois vídeos aqui para você e se inscreva no canal clicando na minha carinha aqui do lado. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!